Pouca gente sabe, mas eu sou apaixonado por pokémons, e como eu adentrei nesse mundo de colecionáveis, eu pesquisei e encontrei a melhor loja de card pokémon do Brasil. A Card Universe conta com uma coleção rara de qualidade incrível e com preço muito abaixo do mercado. Curtiu? Eu também! Link na descrição, espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e um esclarecimento que, na minha opinião, nem precisava, mas que depois eu vi ser necessário, então por isso o vídeo, tá? Antes da gente começar, já mostra pra que você veio, meu! Picota o botão do like pra fortalecer o vídeo ainda mais e fazer com que o YouTube jogue ele lá pra cima, beleza? Caso ainda não seja um inscrito do canal GamerLiuGames, se inscreva agora! E não se esqueça de ativar o sininho, porque só assim o YouTube vai te mandar as notificações e você não vai perder mais nada, beleza? Bom, pessoal, já virou um assunto recorrente aqui no canal, os problemas que Assassin's Creed Valhalla vem tendo desde o lançamento e recentemente se agravaram ainda mais por conta da atualização 1.2.0 que trouxe consigo o evento Ostara. Fizemos vários vídeos comentando sobre essa atualização, jogamos em live, mostramos detalhes e dicas sobre ela também e inclusive falamos, né, o motivo pelo qual algumas coisas estão off no assentamento. Mas eu tenho notado que em todos os vídeos, mesmo com toda essa enxurrada de informações que nós já colocamos aqui no canal, ainda existem pessoas que não entenderam o porquê certas coisas não estão funcionando no assentamento. Estamos falando aqui, pessoal, dos Totens pra customização de Ravenstorpe, tá? Desde o início do jogo, a gente pôde enfeitar, digamos assim, o assentamento com estátuas, peças diversas, até mesmo a árvore central, não é verdade? Isso era feito nos Totens que ficavam aí espalhados pelo mapa. Com a atualização do evento Ostara, recebemos uma missão onde temos que fazer, né, exatamente isso, enfeitar o assentamento. Acontece que todo mundo sabe, né, que o evento veio bugado e tava crachando o jogo pra todo mundo. A Ubisoft se manifestou dizendo que estaria removendo este recurso pra que ao menos a galera conseguisse jogar. E não, não há data pra volta ainda. Até onde sabemos, estão analisando, enfim. Eu sei que existem pessoas que, mesmo depois da Ubisoft ainda remover os Totens, né, continuam com o game crachando. Isso é terrível, caras! Isso é o pior cenário possível e eles têm que arrumar isso aí o mais rápido possível. Tudo isso eu já falei aqui no canal, mas com o número, né, de pessoas perguntando sobre isso só tem aumentado, Eu entendo que a galera não tem visto os vídeos anteriores, então, por isso mesmo, eu tô fazendo esse vídeo explicando só esse detalhe. Dia 19 de março, que passou agora, né, foi quando os Totens desapareceram e a resposta tá aqui, pessoal. Estamos implantando um hotfix server-side pra lidar com o aumento de travamentos perto de Haven's Torp. As decorações do assentamento serão removidas temporariamente e as missões do Festival Ostara envolvendo as decorações não serão concluídas. Agradecemos sua paciência enquanto a equipe lança uma correção permanente, papapá, beleza. Galera, vocês entenderam? É por isso que ninguém tá conseguindo decorar o assentamento. A Ubisoft removeu os Totens de lá. Não existe mais no jogo esse recurso, porque a missão que existe em Ostara, né, aparentemente que usava esse recurso foi o causador principal do bug que tá ferrando com todo mundo, entendeu? Então, pra melhorar a situação, eles removeram isso aí, estão analisando e não tem data pra voltar. Bom, é isso. Eu espero que agora vocês entendam, tá? Meu, todo vídeo tem muita gente perguntando por que não tá conseguindo decorar. Então, cara, é isso, tá? A Ubisoft removeu esse recurso. Não existe mais. Não sabemos se vai voltar. Provavelmente vai. Quando? Ninguém sabe. Tudo bem? Tudo certo até aqui? Beleza. Qualquer nova informação que a Ubisoft lançar, seja lá pela conta oficial Assassin's Creed, ou mesmo pela conta oficial da Ubisoft Montreal, lá no Twitter, ou em qualquer outro lugar, né, eu vou tá trazendo aqui pra vocês. Não se preocupem, tá? Pô, Kalil, é uma sacanagem a Ubisoft. Também acho. Não discordo nem um pouco, entendeu? Esse jogo, ele já era pra tá tinindo desde o lançamento, mas não está mesmo após 3, 4 meses, né, do lançamento ter ocorrido. É necessário corrigir isso correndo Ubisoft, senão, quando chegar as atualizações, não vai ter mais ninguém jogando por conta desses problemas. Galera, não se esqueçam de seguir o Lil nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, trago as novidades em primeira mão, e também no Instagram, pra que você possa estar participando dos sorteios, que só acontece pra galera que tá lá. Fora conhecer também o nosso cantinho, os bastidores do canal, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho